Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe e a gente já começa falando do combate ao tráfico de drogas. Logo nas primeiras horas da manhã de hoje, foi deflagrada uma operação na zona norte aqui da nossa capital. Sete pessoas foram presas. A gente vai conferir outras informações agora na reportagem de Douglas Magalhães. Põe na cena. Há 60 dias que os traficantes do São Carlos, Bairrolaria, Veneza, Santa Gleide, Matadouro, Bugio, Nova Liberdade e Jardim Centenário estão em pé de guerra. Desde o fim de novembro do ano passado, o mata-mata começou. Várias pessoas foram assassinadas, foram executadas, algumas na rua, outras dentro de casa. A polícia nada pode fazer para não tomar uma posição assodada. Era preciso inteligência, mapear e saber onde estavam os alvos, os interessados por esta onda de crimes aqui nesta região. Somente no São Carlos foram mais de cinco homicídios, cinco execuções, todas elas a mando do tráfico de drogas. O delegado Rafael Kaufer, do DENARC, esteve à frente das investigações, juntamente com o Departamento de Inteligência, o DIPOL. Policiais trabalharam nestas comunidades durante estes dois meses e levantaram todos os pontos, todos os alvos, todos os traficantes que estavam envolvidos com esta matança aqui na zona norte de Aracaju. De posse de um laudo, o delegado foi até a justiça e conseguiu sete mandados de prisão, alguns mandados de busca e apreensão. Hoje, pela madrugada, finalmente, a operação para conter a violência nesta parte da região norte de Aracaju. Mais de cem policiais civis e militares trabalharam na operação. Operação que teve, inclusive, a participação do GTA. Logo pela madrugada, estava sobrevoando toda esta região. Os policiais, então, por volta das seis horas da manhã, começaram a atingir os alvos, a casa dos elementos acusados, que tinham mandado de prisão. Em três alvos, a polícia foi recebida a tiro. Houve confronto. Os traficantes saíram feridos, foram levados para o hospital, mas não resistiram, vieram a uma obra. A polícia cumpriu seis mandados de prisão preventiva. Um outro elemento foi preso em flagrante. Dentro da casa foi encontrada droga e arma. A polícia continua trabalhando em toda esta região. O pessoal do DIPOL, que é o Departamento de Inteligência, continua trabalhando para localizar outros alvos que a polícia sabe que tem. A partir das investigações, foi possível identificar dois grupos distintos, liderados por grandes traficantes, e que estavam numa guerra pelo tráfico, pelo domínio territorial, pontos de venda de drogas. E aí, a partir disso, se iniciou essa sequência de homicídios. Considero resultado positivo, foram cumpridos seis mandados de prisão. Três suspeitos investigados entraram em confronto com as forças policiais e evoluíram a óbito. E foi autuado um preso em flagrante por tráfico de drogas. No material apreendido, além de uma grande quantidade de maconha, temos três armas de fogo, dentre elas uma pistola, que foi utilizada no revídeo contra os policiais. Tem uma grande quantidade de cartões de créditos utilizados na venda, na comercialização. Depósitos em contas, que a gente vai continuar nas investigações para identificar os beneficiários. E, a partir disso, identificar também os principais traficantes que atuam na região. A perspectiva agora é que as organizações criminosas que já haviam sido identificadas sejam desarticuladas, pelo menos em parte, o que vai diminuir e trazer uma sensação de segurança maior para a população local. A polícia estava investigando. E, paralelamente, os traficantes colocavam uma nuvem de fumaça para tirar a polícia de tempo. Alguns homicídios e tentativas foram registrados, mas colocaram na conta da briga de torcidas organizadas. Para a polícia, não existe nada disso. Tudo é na conta do tráfico, que continua em alta em Aracaju. Mas que a polícia continua de olho. E outras operações irão acontecer nos próximos dias. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. A gente vai continuar falando desse assunto agora ao vivo com o repórter Jânio Porto. Ele está com o advogado de um dos homens presos nessa operação. Aí a gente quer entender, Jânio, eles pediram para a gente um espaço, prontamente a gente está dando esse espaço. O que eles tanto querem relatar para a gente em relação a essa operação? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Mariana. É justamente isso. Esse trabalho que a polícia realizou na manhã de hoje envolveu 40 veículos e mais de 100 policiais. Comandados de busca e apreensão também e prisão. Só que uma das casas que aconteceu esse trabalho policial foi justamente a casa do senhor José, que é conhecida aqui na região como Zezinho do Mármore. Que é esta residência aqui atrás de todos nós aqui. Mas isso promoveu indignação. É o que ele conta para a gente, porque, segundo ele, não existe razão alguma para que a polícia batesse em sua porta. E é com ele que vamos conversar. Senhor Zezinho, por que tanta indignação? Olá, boa noite. Gostaria primeiro de agradecer a todos vocês por terem nos atendido. A indignação é que eu trabalho numa única empresa há 30 anos. Nunca passei por isso na minha vida. Me acordei 5 horas da manhã para sair 6 horas para o meu trabalho. Eu estava no banheiro da minha casa, tomando meu banho. Quando eu saí, que eu andei no quarto para trocar de roupa, eu escutei uma pancada no portão. Aí falei com a minha esposa, tem gente mexendo no portão. Eu aí saí, para verificar quem era que estava no portão. Quando eu coloquei a minha mão na fechadura para abrir a porta, eu já recebi, foi uma pancada que voou um pedaço da porta que bateu no meu peito, que eu caio de costa. Aí eu fiquei gritando, socorro, 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 o que é que está acontecendo? E pedindo a eles para abrir a porta. Eles não deixavam abrir a porta, socando, socando, socando. E eu tentando abrir a porta e não conseguia, que eu puxava para um lado e eles batiam do outro. Não tinha como, de jeito nenhum, abrir a porta. E com o senhor, o que aconteceu com a sua família? É, aí o que é que acontece? Quando eles conseguiram derrubar a porta, entraram, eu de toalha, pedi para poder botar pelo menos um short. Eles não deixaram, me derrubaram no chão, pisaram em mim. Com o senhor, o senhor foi levado à delegacia? Não, não, fui levado à delegacia não. Dentro disso foi tudo dentro da minha casa, de manhã às 5 horas da manhã. O que foi aprendido em sua casa? Quatro celulares, depois que pisaram em mim, pegaram meus filhos de menor, uma criança, um rapazinho e uma moça, deitaram no chão como se fosse presidiário, sentaram no chão, a filazinha um atrás do outro. E eles pisaram em mim, eu pedindo para eles vestirem uma roupa, porque eu estava despidindo da presença dos meus filhos de menor. Não entende então por que bateram em sua casa? Não sei por que bateram na minha porta, eu ia abrir a porta, eles tinham que me chamar no portão para eu abrir a porta. Não tinha por que eu não abrir a minha porta, porque eu não devo a ninguém. Preocupado com a situação, sem saber buscar um caminho, ele então constituiu aqui uma equipe de advogados do mesmo escritório. O Lucas é que vai falar para a gente qual será agora, a partir desse momento, o procedimento. Boa noite Mariana, boa noite a todos os telespectadores que estão em casa. Então a família entrou em contato hoje com a gente para verificar essa situação, né? Bastante assustada por conta da atuação da polícia militar, civil, guarda municipal aqui dentro da residência. Então nos contatou para buscar maiores esclarecimentos, né? Porque foi buscar e apreensão de aparelhos celulares da própria família. E hoje estamos atrás para verificar se tinha mandado de busca e apreensão, né? Se tinha alguma ordem judicial e se o mandato era específico para essa residência, né? Estivemos hoje no DERNARC para verificar e no COPE, mas infelizmente estavam fechados e não puderam nos receber. Mas a partir da manhã estaremos analisando toda a parte do inquérito para verificar o que está acontecendo. Mediante a averiguação, qual será o outro procedimento? O procedimento, né? A verificação da situação. Vamos entrar em contato com a Corregedoria da Polícia Civil para verificar possível conduta de abuso de autoridade dos policiais. E também vamos entrar na parte criminal e civil para verificar os danos. Conheceu um pouco a história do seu Zézinho do Mármore? Como é conhecido? O senhor tem uma família formada por quantos filhos? Quatro filhos e dois netos. As idades? As idades. 28, 27, 17 e 10. O que fazem seus filhos? Dois trabalhos e dois estudos. As idades do que trabalham? O mais velho que é 27, não, o mais novo que é 27 e a mais velho que é 29. E o terceiro filho, qual é a idade? 17, estuda. O que é que ele faz? Estuda. O menino estudou e hoje? E a garotinha de 10 também estuda. Então o senhor não entende a razão qual que a polícia bateu em sua casa? Não entendo por quê, porque sou conhecido em todo canto, trabalho em uma empresa, sou aposentado e sou autônomo. Toda a região me conhece, em qualquer lugar, até na tela, eu pergunto que é o Zézinho do Mármore, que eu forneço material até para policial, amigo meu, tem muitos policiais, amigo meu, que eu trabalho com eles também, não vou estar divulgando o nome, é claro, mas trabalho com eles, inclusive nesse aqui do Santos do Monfeu, que fiz o trabalho daqui para a polícia, certo? E dou valor ao trabalho da polícia quando eles trabalham certo. Mas com uma turbulência dessa daí, com um pai de família, humilhar meus filhos na minha presença e ser indignado para um pai de família como eu, que comecei a trabalhar com 10 anos de idade e não parei ainda até aqui. Olha, Maria, nós estamos aqui no Conjunto Bugio, bem na rotatória. A ponte é que liga ao bairro Santos do Monfeu, um antigo fórum que existia aqui nessa região, não é isso mesmo? É, é a polícia. Então, esse trabalho policial aconteceu em vários bairros da capital sergipana. Alguns foram presos, outros foram a óbito. A questão é a seguinte, o que a família quer saber, juntamente com a equipe de advogado que foi constituído por essa família, é por qual razão, então, a polícia bateu na porta do Zezinho do Mármore, como é conhecido. Com você, Mariana. Muito obrigada, viu, Jânio, pelas informações. A gente continua com a informação. Obrigada, viu, Jânio, pelas informações.